Ah, o vídeo só tem 20 minutinhos, dá nem pra comer. Cala a boca, trouxa. Deixa esse like logo, vai, trouxa. Fala, pessoal. Começando mais um vídeozinho com vocês nesse domingo. Um vídeo diferente, mano. Um jogo que eu joguei... Primeiro RP que eu fiz foi nesse jogo. Foi no Arma 3 Life, mano. Era servidores de Arma 3 que dava pra você fazer roleplay lá em 2013, 2014, tá ligado, velho? Antigasso, muito antes de GTA, mano. Então eu quero ver como é que tá hoje em dia, mano. O RP aqui, tá ligado? Não tem muitos play, igual antigamente, mas eu acho que já dá pra fazer algumas coisas, ó. Você vê que é a mesma coisa do GTA, ó. Você poder spawnar. Então você pode spawnar no aeroporto, você pode vir em Cavala, que é a cidade principal. Tem Atira, tem Pyrgus e tem Sofia. Aí eu vou lá ser em Cavala, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver como é que tá. Aqui tem algumas coisas sobre o servidor. Se você quiser jogar o Rio Life Games no Arma 3, é só você ter o Arma 3 e entrar no servidor, mano. Não precisa de mais nada disso, tá ligado? E o Arma 3, se não me engano, tá em promoção neste momento que saiu esse vídeo. Então, depois provavelmente já deve ficar mais caro, tá ligado? Se não me engano, tá uns 30 reais. Então tem todas as atualizações aqui, ó. Tem GPS, tem Uber, tem tudo aqui. Vamos lá continuar. Então, como vocês podem ver, eu estou aqui e já tô com um personagem, tá vendo aí? Ó, meu personagem já tá... Ué, ele tá com o rosto de um aconho e o braço de outro, mano. Arma 3 e suas pérolas. Primeira vez que você entrar no servidor, você vai ter que vir aqui, ó, em Criar Identidade. Eu já tenho identidade, então eu não preciso disso. Demorou? Você vai pra encher de nome, essas coisas. Aqui, ó. Aqui é a região principal da cidade, que é a área safe, né? Aqui você pode vir fazer o quê, ó? Você pode pegar o dinheiro no banco, tá ligado? Ó, vamos aqui no banco primeiro. Tudo precisa de dinheiro, tá ligado? E se eu não me engano, você começa com 100 mil reais aqui. Aqui você rola o scroll e aperta aqui, caixa eletrônico, ó. E aqui tem um caixinha eletrônico, você pode pegar aqui o valor que você quiser, tá ligado? Tudo que a gente precisa, eu já peguei, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Tudo ainda não, né? Faltam algumas coisinhas ainda que eu vou mostrar. Aqui, ó, você vai comprar os equipamentos que a gente vai comprar. Eu não comprei ainda equipamento. Ah, não, já comprei, já comprei. Não é esse aqui, não. Equipamento. Aqui você vai comprar a loja de roupas. Então você pode vir aqui, ó, pega o dinheirinho e vem fazer sua loja de roupas. Caralho, meu personagem, velho. Recompensa entregue, você ganhou 45x ferros refinados. Oxi, o que é isso? O que é isso, mano? Como é que eu ganhei 45 ferros? Que porra é essa? Eu ganhei, não entendi nada agora. Nossa, não entendi nada agora, velho. Recompensas diárias. Ah, você ganha algumas coisas diariamente. Aqui é licença. Se você quiser trabalhar com alguma coisa, ó. Eu já peguei a licença de carro. Então eu já comprei um carro. Vocês já viram o meu carro, né? Deve estar na thumb aí. Aqui você compra... Qual o que a gente vai fazer hoje? Eu quero mostrar uma coisa diferente. Ó, licença de petróleo, mano. Petróleo ou sal, mano? Eu acho que a gente vai ganhar um sal, tá ligado? Vamos fazer eu pegar sal, mano. A gente vai trabalhar com sal. Demorou? Eu vou comprar essa parada aqui. Mas antes, deixa eu mostrar o restante pra vocês aqui. Tá ficando noite no servidor. A vilazinha aqui é bonitinha, tá ligado? Mano, é um jogo muito bom, velho. Dá pra você fazer uns RP maneiros, tá ligado? Vocês vão tentar... Vai quebrar um pouquinho os botãozinhos inicialmente, né? Mas é normal em qualquer jogo novo. Ali dentro tem a loja de comida, tá ligado? A gente precisa de comer. Mano, eu acho que eu tô pesado, tá ligado? Por causa daquele monte de ferro que eu ganhei, mano. Pô, como é que eu vou levar tanto ferro assim, mano? Calma aí. E aqui é a loja de carro, ó. Deixa eu abrir aqui. Sai, caralho. Abre porta. Aí, abri. Aqui é a loja de carro, ó. Vamos dar uma olhada. Tem vários carros aqui, ó. Você pode ver que vocês viram o meu carro ali, né? Que é do Flamengo, lógico. Mas você pode vir aqui, ó. Pegar do Cruzeiro, tá ligado? Mas só é pra poder andar na rua que tem a letra B, mano. Vem aqui, tem a do Grêmio, tá ligado? Tem a do Corinthians, mano. Palmeiras. Então tem vários carros aqui. Tem vários outros carros também aqui, ó. Tem esse aqui, ó. Que é... Você pode pegar com a cara do... Do Coringa, tá ligado? Tem caminhão. Caminhão, ele é bom pra você fazer aquelas paradas que eu ia fazer agora, mano. Mas a gente só tem carro. Vai de carro mesmo, tio. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o carro, mano. Que eu tô meio pesado, tá ligado? Apertando M, você abre o mapa. Eu tô ensinando vocês porque pode muita gente não ter ideia, tá ligado? Como é que faz. E aí aqui com o botão direito do mouse, você consegue segurar o mapa e ir virando ele, tá ligado? Aqui tem uma garagem, ó. Aqui no mercado já tem uma garagem. Então vamos ali mesmo. Ali mesmo tem uma garagemzinha. Eu tava falando que ele tem uma garagem. Ó, tem um cara chegando. Tem um cara chegando aqui, mano. Já lembro, tranquilo? Deixa eu te perguntar, mas você não tá onde tá a garagem aqui, véi? Porra, mano. Eu tô louco aqui, mas eu acho que é ali na frente, ó. Deixa eu ver. Porra, mano. Eu tô aqui tentando achar a garagem e não acho, véi. Que isso, mano. Olha o carinha aqui, olha o carinha aqui, tio. Ali na frente, pô. Vem comigo, rapaz. Demorou, demorou. Aí, aí. O cara vai levar nós ali na garagem, mano. Isso é louco. Eu tô pesado. Não tô conseguindo correr por causa do ferro, mano. Tô com muito ferro nas costas, véi. Eu tô com muito ferro nas costas. Não consigo correr, véi. Ai, que delícia. Muito ferro. É foda, véi. Ai, que delícia. Não pode mais correr não, cara. Tá, não, tá. Eu já tô acostumado já, pô. Ai, que delícia. Eita, porra. Que delícia o quê, tio? É ferro, mano. Tô metendo louco carraia. Eu vou ter que ir lá vender esse ferro primeiro, tá ligado, véi? Porra, vou correr aonde? É meia maratona, mano? Pra chegar nesse lugar? Pô, é aqui, ó. Depois do rio, aqui, ó. Ah, entendi. Pode crer, pode crer. Agora eu tô lembrando, guys. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Aqui na direita, é. Entra no peito aqui, ó. É nóis. Pode crer, pô. Cuidado com o ferro nas costas aí, mano. Tá foda. Tá muito pesado o ferro, mano. Tô tentando aqui, mas... Não tô muito acostumado com muito ferro, não. Se eu prefiro pouco ferro, né? Quase ser muito ferro nas costas. Tem que ser pouco, né? Que senão fica muito pesado. Machuca, né? Machuca. Aí, ó. Deixa eu pegar aqui a garagem de carros, pô. Aleluia, mano. Meu Deus, velho. Aí, ó. Essa é a garagem. Mano, tem que assegurar, velho. Vamos assegurar essa porra, velho. Já assegurei, tá ligado, velho? Já botei um seguro pra não ser roubado assim, mano. Vamos recuperar. Agora sim, tio. Aí, ó. Dá pra falar que não é um carrão. Aí, carrão do Flamengo, mano. Como conseguiu esse carro aí, ó? Como que você conseguiu esse carro aí? Lá naquele meizinho lá, pô. Lá tem o banco lá. Só pegar e comprar, pô. Ah, achei que era trabalhando, levando carro nas costas. Ah, também, né, mano? É isso que dá grana, pô. Ih, o que que é isso? O cara não quer carona, não? Eu tô safe, então, pô. Tá porra, meu carro. Ligue a seta sem querer, mano. Vambora, 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 mano. Mano, tá tendo um roubo, mano. Que porra é essa, velho? Mano, eu não botei o cinto ainda, velho. Vou devagarzinho aqui que vai dar ruim. Vamos botar cinto. O jogo tá a 30 FPS, mas acho que eu tô gravando a 60. Acho que isso vai dar meio ruim, mano. Foi mal aí. Não sei como é que tá aí, tá ligado? Eu não sei, velho. Vambora aqui. Mas é que tá. Você sabe meter a ilegalidade aí? Passejo, eu sou bravo. Você é bravo? E como é que a gente faz, então, pra gente meter... Aí eu vou só ir aqui, ó. No aeroporto ali, ó. Tem um contrabando. Aí tu vai lá, tu paga uma grana, se tu não tiver avião. Tu pega o avião dos caras lá, mas tu tem que ter a... Tem que poder usar o avião, né? Aí você pega o avião e põe. É isso aí, faz a entrega, parte o dinheiro, tá ligado? E foda-se a polícia. Se a polícia vir, tu troca com eles e isso aí acabou, porra. Pode crer, pode crer. Então, vamos fazer essa parada aí, calma aí. Vai ficar fudido aí, vai ficar fudido aí, ó. Pegando ferro... É foda, é foda. Vamos pegar a parada aqui, calma aí, então. Vai te render? Calma aí. Ah, é pra casa do caráter, zó. Ué, porra nenhuma. Esse bicho é mó trouxa. Deve ser policial civil esse cara disfarçado, véi. Tá metendo essa louca aí, mano. Deixa eu pegar mais 6 mil aqui. Então, o que a gente vai fazer, mano? Deixa eu pegar sal, véi. Que petróleo. Petróleo, eu acho que... Não lembro como é que era petróleo. Isso precisava de um caminhão, véi. Eu vou fazer sal, mano. Deixa eu pegar aqui a licença de sal, ó. Quando você vem aqui, ó. Você rola aqui pra antes de pegar. Tem que pegar... É o processamento de sal aqui, ó. Processamento de sal. Pegar o sal, você consegue. Aí, pra processar, você tem que pagar. Aí, lá, quando você for processar, vai liberar pra você, tá ligado? Então, vambora, mano. Vamos sair aqui da cidade. Agora, vou mostrar pra vocês como é que faz, mano. Já tem a picareta. Você tem que comprar a picareta. Pegar sal, ó. Tô com a picaretinha aqui. Vou botar pra usar. Não precisa. A gente já tá no inventário. A gente tá safe já. Deixa eu vir aqui no meu... Na parada aqui. Deixa eu tirar esses ferros que tá aqui. Ué, tio. Sai, caralho. Tirar esses ferros aqui, ó. Pegar tudo. De boa. Tá chegando uns caras ali, mano. Tem um monte de caras ali, tio. Pronto. Removi 10 ferros, mano. Safe, safe. Cadê? Lembrando que eu tô mostrando só pra vocês como é que é. Mas tem coisas ilegais no servidor. Aliás, tem muita coisa, mano. É muita coisa. Eu tô mostrando só o básico aqui, velho. Primeira coisa que a gente vai fazer, então... Deixa eu botar... Cadê? Como é que eu boto o cinto, mano? Aí, botei o cinto. Botei o cinto. Primeiro local que a gente tem que ir no campo de sal, velho. Vamos ver onde que é o campo de sal, ó. Aqui é o processamento de petróleo. Tá de boa. Campo de sal, se eu não me engano, fica pra cá, velho. É um local bem... Cara de sal mesmo, velho. Vocês vão ver. Aqui, ó. Mina de sal, ó. E tem uma contrabandista perto. Meu amigo, velho. Nossa, mano. Como é que a gente vai chegar aqui, tio? Ih, GPS. Você vai me guiar, mano? Tem um GPSzinho. Cadê o GPS, mano? Ah, eu tenho um GPS ali. Eu tenho um GPS, mano. Nossa, mas esse GPS aqui não tem, tá ligado, velho? Aquele caminho certinho, não, velho. Eu vou ter que adivinhar na minha cabeça aqui, velho. Vambora, vambora, velho. Caralho. Eu vou... Eu vou andando aqui. Se tiver alguma coisa diferente, eu mostro pra vocês, tá ligado? Mas pra quem nunca jogou Arma 3, é interessante. Dá uma olhadinha, velho. Só que tá de noite, né? Talvez até a gente chegar lá, já tá dia, já, no local. Nossa, é um breu do caralho, velho. Como é que liga essa lanterra aí? Vamos ligar aqui, que senão não dá certo, não, tio. Que breu do caralho, mano. Vamos ver se eu consigo lembrar disso aqui, velho. O foda é que do nada a gente pode ser roubado, tá ligado? É tenso esse jogo aqui, tio. Estamos chegando, mano. Meu amigo, eu tive que botar até gasolina de novo. Tanto que eu andei com esse carro, velho. Caraca, eu tinha esquecido que esse negócio é muito longe, mano. Nossa, agora é o seguinte, guys. Agora a gente vai ter que entrar de um jeito completamente estranho. Ah, mas você vai fazer Power Game? Não, mano. Aqui tem que entrar assim, tá ligado? A gente vai ter que andar no sal, mano. Vai ter que pegar o carro e levar lá no sal. Porque isso aqui eu tô ligado. Não mudou, não, tio. Cadê, cadê? Vamos descer aqui devagarzinho. Porque no sal é bom que não tem como você tombar o carro, ó. GG, já era, ó. Você pode ver que é sal puro, tio. Agora a gente tem que ir lá no local, mano. O local não é aqui não. É lá na frente lá, ó. Deixa eu até marcar de novo. Cadê, cadê? A mina é aqui, ó. Bora. Lá naquele localzinho, lá na frente. Lá que tá brilhando, ó. Que foda que pode vir alguém tentar me roubar agora, mano. Isso que me quebra, velho. Antigamente um bando vinha atrás de ti, velho, pra roubar. É muito doido isso. Isso aqui quando tá full, mano. É muito doido, velho. Dá pra você fazer tudo que você faz no GTA aqui, tá ligado? Mesma coisa. Só que é na arma 3. Então você vê que o FPS às vezes é alto. Às vezes é baixo, tá ligado? E a arma 3 ele é um pouco bugado com esse negócio de FPS, velho. Desde sempre. Ó, chegamos aqui, ó. Na mina de sal, tá ligado? É aqui que a gente vai fazer a nossa parada, mano. Ó, já paramos o carro aqui de boa. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar mirado pra cá pra deixar bem iluminado, mano. Deixa eu retirar o cinto aqui. Pronto, pronto. Desliguei, mano. Agora, como é que faz pra pegar a parada que eu não sei ainda? Calma aí, tio. Eu sei que a gente tem que equipar aqui a parada, ó. Picareta, usar. Esse hit não é usável. Não é usável. Tá, então ele já tá aqui. Agora eu só tenho que saber como é que eu faço pra, tá ligado? Pra usar o comando aqui, mano. Calma aí, tio. Aí, aí. Agora sim, mano. Os caras falaram pra mim como é que é o Windows, ó. Eu aperto o Windows aí. Agora sim, ó. Tá pegando aqui o ferro, ó. Você colheu dois ferros já, tá ligado? Ó, como eu venho aqui no inventário, ó. Já colhemos dois ferrinhos, mano. Mas tem que ter aquela picareta. Tem que comprar, mano. Que senão não funciona não, ó. Só cavando aqui. Vamos continuar pegando, mano. Só pegando, tá ligado? Quem gosta de pegar no ferro, não. No ferro, não, tio. Calma aí, mano. Vamos pegar aqui o salzinho. Mano, é igualzinho mesmo a parada de sal, velho. Pior que é, mano. Aqui é um... Eu não sei como é que é a história do Armatriz, mas isso aqui é sal mesmo no chão, velho. Ficou desde a época de antigamente isso aqui, velho. Ó, minha mochila cabe aqui, ó. Até 94, ó. Então eu vou enchendo tudo aqui rapidão. E aí a gente já vai pra aquela parada de processar, tá ligado? Pronto, pronto. Já consegui, já, tá ligado? Já consegui encher meu carro. E também já consegui encher a mochila, ó. Você apertando no T, você tem acesso ao inventário do carro. Ele só cabe 10, mano. Eu peguei o carro errado pra fazer essas paradas, tá ligado? Se você comprar o caminhãozinho, mano. Isso aqui é só pra você usar de boa. Agora é o seguinte, ó. O processamento tá bem aqui em cima. Não tá longe. Eu posso voltar pra estrada. Ou eu posso ir reto, né? Posso ir reto aqui pra estradinha de barro. A gente vai lá no processamento, tá ligado? Aqui eu vou mostrar pra vocês algumas coisas no mapa. Que tem de ilegal, ó. Tem até banco central. Se você quiser fazer banco central, tem aqui, tá ligado? Tem aqui, ó. Campo de LSD pra você fazer as paradas, é legal. Isso aqui, tudo aqui, ó. Cartel de desmanche. Tem tudo, ó. Cartel de arma. Mas essa parada aqui, mano. A bala come. Se você estiver lá dentro, o cara pode quebrar lá na bala, mano. Aqui também, ó. Essas áreas vermelhas todas aqui, ó. É o local ali que a bala pode comer, tá ligado? Não tem essa, não. E as regras praticamente é a mesma do próprio roleplay que a gente faz no GTA, tá ligado? Vambora, vambora. Deixa eu botar o cinto aqui, né? Coloquei o cinto. Os comandos básicos é muito com scroll, tá ligado? Você rola o scroll perto do carro, perto das coisas. E você afunda o scroll pra poder confirmar algumas coisinhas, tá ligado? Se vocês forem jogar o arma 3, vocês vão ficar um pouco perdidos mesmo no início. Mas depois piora, tá ligado? Vocês acham que o caminho é fácil, mano. Olha esses caminhos que tem, tio. Mano, pra ter uma emboscada nesse lugar é muito fácil, tá ligado? Os caras te roubarem, velho. Tá ligado? Olha, eu passei por cima da cobra. Ih, carai. Foi mal aí, Bama. Não queria passar por cima da cobra, não, tio. Mas antes a cobra do que eu. Ih, coelhinho já era aqui também, já foi. Tem umas 2km do local pra processar. Por isso você tem que comprar processamento lá na cidade. Que se não você chega aqui e fica de cara, tá ligado? Então pra não você não ficar de cara, mano. Já fica de cara, já é atendido na parada de situação do proceder, tá ligado, tio? Você não entendeu, nem eu, tio. Vambora pra essa pôr desse lugar aí que essa estradinha vai quebrar meu carro, mano. Mas tá de boa que eu tenho um kit de reparo também. Nunca sai sem um kit de reparo nesse jogo, velho. Dá uma dica importantíssima, velho. Que pra você dirigir nessa desgrama, velho. O bicho é difícil, velho. De boa. Vamos seguir aqui nessa estradinha, nesse mapa. Aí chegamos pro processamento aqui de sal. Se vocês quiserem que eu posso mostrar um pouquinho da parte legal dessa parada. Meu Deus, velho. Foi sem querer, tio. Eu posso mostrar a parte legal, mano. Que dá muita bala, tio. A parte legal, mano. O jogo é de guerra. Vocês tem que entender que esse jogo foi feito pra guerra, mano. Então imagina se essa parada não vai dar. Aí você chega num carinha aqui, ó. Fala com ele, tá ligado? Refinar sal, ó. Ao entreguei ele aqui, ele tá tipo assim dando aquela cheirada, tá ligado? Que o sal entra pelo nariz dele e sai pela boca. Aí já vem refinadinho. Não saia de perto, mano. Porque senão cancela e você perde as paradas que você tem, eu acho, hein, mano. Na época eu acho que perdia. Então fica bem pertinho aqui até acabar a parada. Nessa ocasião aqui que os caras chegam a te roubar, tá ligado? Mas provavelmente aqui não vai ter não, pelo horário que a gente tá gravando. Safe. Vai, irmão. Refina essa parada aí logo, tio. Demorando. Cara de civil trouxa do caralho. Vai logo. Aí. Pronto. Processou, processou, ó. Cadê, cadê, ó. Cadê, 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 ó. Sal refinado. Safe, mano. Sal refinado. Deixa eu vir aqui pegar a parada. Aí depois agora a gente tem que achar onde que vende o sal, tá ligado? A gente já pegou o sal, processou o sal. Agora onde que vende o sal, mano? Nossa, pra vender o sal deve ser longe, hein, velho. Comprador de ostras. Caralho. Tem coisa pra caralho, mano. Meu Deus. Como é? Onde que é esse negócio, velho? Ah, aqui. Achei, 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 achei. Aqui, aqui, ó. Comprador de sal. A gente tá... Não tá muito longe, não. A gente pega a principal, sobe, né? Pega a principal, vem, 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 e vira pra cá. Safe. Vambora. Só terminar aqui de processar aqui. Vai, tiozão, vai, tiozão. Vai, 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 vai. Isso aí, garoto. Boa, 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 boa. Vambora, vambora. Vou agora até chegar no local lá, mano. Eita, vai, isso tá ficando um dia, mano. Caralho. Isso aí, isso tá ficando claro. Vou dar um cortezinho. Vou até chegar no local de venda desse ferro aqui. Desse ferro, ó. Desse sal do caralho aqui. Já volto. Chegamos, chegamos. Aleluia. Ah, o vídeo tá pequeno, mano. Não, vocês nem iam ter vídeo, seus trouxas do caralho. Ué, mano, por onde que eu entro aqui, tio? Ah, aqui o portãozão aqui, ó. Portãozinho aqui de boa. Mas será que a gente vai recuperar pelo menos os 12 mil investidos, né? Eita porra, mano. Não tem como abrir sem quebrar o portão, tio. Prejuízo aí. Aí, aí, tem um carinha aqui, ó. Vamos vender. Nossa, antigamente ficava gente em cima desse telhado, filho. Só esperando vocês chegarem, mano. Vamos sair aqui. Tranquilamente. Agora vamos ver quanto que a gente vai ganhar, ó. Comprador de sal. A gente tem 26 sal. Vamos aqui vender, ó. Vender 26. Pum. 33.800. Aí, só que o dinheiro tá na mão, tá ligado? A gente tem que levar isso aqui num banco, mano. Mas fica longe pra caralho o próximo banco, velho. Ou você volta, ou você vem aqui pra cidade, mano, tá ligado? Mas acho que eu vou ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, vídeo rapidinho. Só mostrando pra vocês que dá pra você fazer RP também num arma 3, tá ligado? Não sei se vocês sabem, tá ligado? Mas deixar bem claro. Já tem vários vídeos aqui no canal de arma 3. Tem um modo ainda melhor do arma 3 que os caras botavam até mod, tá ligado, velho? Botavam os mods doido, mano. Ficou muito legal. Eu fiz, acho que, Lionel Messi. Uma série de Lionel Messi aí, mano. Dá uma pesquisada que vocês vão ver, mano. Acho que é 2016 esse vídeo, se eu não me engano, velho. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ah, calma, calma. Esqueci de mostrar. Tem o celular, ó. Balanço bancário aqui, ó. Tem 105 no banco, pá. Você ganha dinheiro por tempo que você fica jogando. Então aqui, ó. Tem o mercado, ó. Mercado mostra tudo aqui, ó. Deixa eu mostrar o valor de cada coisa, ó. Barra de ferro. Então esse mercado aqui, ele fica atualizando. Então você vê o que que tá valendo mais, ó. Preço atual. Ó, o cobre tá valendo uma grana, hein, velho. Quem fizer cobre... Ó, tá valendo mais do que sal o cobre, mano. Deixa eu ver. Petróleo tá valendo uma grana. Ostra. Ostra tá dando dinheiro. Caralho, meu. O cobre e uma ostra. Agora é LSD, olha aí, ó. Farm legal, ó. Tartaruga, 7500. Rocaína, heroína. Pá. Então tem várias coisas aqui, ó. Mercado geral. Que isso, mano? Barra de ouro, velho. Então aqui você tem um acesso, tá ligado? Um próprio celular. Aqui você consegue ver o que, mano? É, rota salva, rota. Você pode configurar alguma rota. Isso aqui eu não faço nem ideia. Aqui é o Uber. Você pode chamar um Uber, tá ligado, velho? Pô, será que eu chamo o Uber, mano? Fazer um teste? Chamar o Uber. É... Comprador de sal. Eu tô bem aqui. Destino selecionado. Não tem Uber, eu acho, no momento. Não tem Uber no momento. Aqui é a polícia. Aqui, se você quiser chamar a polícia, sei lá, alguma coisa. Aqui você pode mandar mensagem pra alguém, tá ligado? Alguém que você conheça. Também. E tem várias coisas. Tem a mochila. Vou mostrar aqui o que você tem dentro da sua mochila. Configuração. É... Dá pra você configurar um pouco a... Pra tirar lag também da parada, tá ligado? Você tirar lag do jogo. Aqui são as chaves que você tem dos seus carros. Isso aqui, mano. Eu não faço nem ideia, mano. Vou dar uma lida aí que eu não faço nem ideia com essas paradas, tá ligado? Então é isso aí. Mostrei tudo, mais ou menos, que tinha pra fazer. Mas tem muita coisa, mano. Mas tem muita coisa pra fazer aqui no jogo. Mas deve ter algumas atualizações que eu não consegui mostrar. Mostrar, tá ligado, tio? Quase falei português de Portugal. Mostrar. Então deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau, tchau.